Boa noite, boa noite, sejam muitos bem-vindos a mais uma live no canal da Helping Engenharia. Que maravilha tê-los aqui! Terça-feira, terça-feira já, pai? Hoje é terça, né? Terça-feira, Palmeiras campeão, só alegria, hein? Virada de mês, indo pro último mês do ano, aquele mês de reflexão, naquele mês você fala assim, ano que vem vai ser tudo diferente, eu vou estudar de verdade, eu vou parar de ver batatinha frita, né? Ano que vem vai ser tudo diferente, se Deus quiser, é isso aí. Sejam bem-vindos, deixa eu ver aqui, mensagem de vocês, fala pra mim, vocês estão em época de prova na faculdade? Deixa eu saber, tá em época de prova? Deus é bom, e o professor também, Alda Félix. Ô, Alda, um abraço, minha querida. Deus é bom. Suas aulas são um show de bola, mande um oi para os seus alunos. Aulas sobre limites, derivadas e integrais, valeu. José Carlos Silva, um abraço, meu querido, um abração pra você. Bárbara Correia, boa noite, minha querida. Ó o Ricardo Veleda aí, fez aniversário dia 8 de novembro. Um abraço, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Renê e Davi. E em breve tem Papai Noel, é, em breve tem Papai Noel. Eu já me vesti de Papai Noel algumas vezes, já. Já me vesti, já, pinto. Coloquei barriga postiça, barba. Agora eu não preciso, nem a barriga postiça, mas... Fácil. Estava vendo suas aulas derivadas, língua Jedi. É, ô, ômega. Eu preciso colocar outras aulas lá. Tenho que colocar mais umas lá. Mais umas diferentonas. Boa noite, grande professor Dênis, você é o melhor. Amo assistir suas aulas. Você e sua equipe são nota mil. Valeu, Cláudio. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Que bom que você gosta. Que bom. Bora lá. Benito Bueno, abração. Grande mestre. Vitor Pinheiro. Aula é ao vivo. Essa é ao vivo mesmo. É ao vivo, hein. Sobe que é gravada. É ao vivo. Olha eu aqui, ó. São 19 horas e 21 minutos. Um abraço, pessoal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Marcelo Wanderson. Abraço, meu querido. Cristina Aguiar. Férias total. Já tá de férias, Cristina? Poxa. Parabéns. Você já tá de férias. Você passou em tudo. Parabéns. E aí, como que tá a situação de vocês? Estão de férias? Ainda tem prova. Coloca aí. Quero saber. Quero saber. Sou novo no canal. Quero iniciar a engenharia mecânica, porém meu ensino médico foi fraco em física, química e matemática. Conselho me daria. Vitor, você precisa preparar a primeira base. Primeira matemática base. Certo? E depois, de preferência, que você já saiba cálculo quando chegar na faculdade. E física. Então, o conselho que eu te daria. Tá vendo esse link aqui, ó? Helpingenharia.com.br Grupo. Coloca aí no seu navegador. www.helpingenharia.com.br Grupo. Você vai pra um grupo de WhatsApp, onde vai acontecer uma condição super especial da Universidade Help. Na segunda-feira. Vai ser só segunda-feira. E é super especial. O que é a Universidade Help? Eu vou mostrar aqui pra você. Daqui a pouquinho. Segura aí que você vai ver o que é a Universidade Help. E você vai entender o que eu tô falando. Olha quem tá no Facebook, japonês. Quem está no Facebook? Ela. A grande. Ela é a dona. É a mulher do Zuckerberg. É a mulher do Zuckerberg. Grande Vanusa. Boa noite, Vanusa. Ela falou que não quer saber nada de YouTube. O negócio dela é Facebook. Fica bem-vindo, minha querida. Bora. Vou começar. Vamos começar, então. Hoje é aula de limites. Boa noite, mestre. Eu sou de Araruama, região dos lagos, Rio de Janeiro. Olha, que legal. Eu já fui na região dos lagos aí. Muito bacana. Um abraço pra todos aí, meu querido. Inclusive, o Luca. O Luca que tá lá nos grupos. Aí ajuda muito o pessoal. O Luca é de Cabo Frio. Aí do lado, né? Cabo Frio aí do lado. Bora. 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 Vamos começar. Então, vamos lá. A aula é do quê? A aula de hoje é do quê? A aula de limites. Resolução de exercícios de limites. Então, eu não vou explicar do zero pra você. De onde vem? Não sei o quê. Domínio. Não. A gente vai resolver exercícios de limites. Eu vou explicar tudo o que eu fizer aqui. Eu vou explicar pra você tudo. Vou explicar tintinho por tintinho por quê e tudo mais. Mas eu não vou vir com você lá contar a história do domínio, essa coisa toda. Igual eu faço na maratona. Na maratona eu venho desde o zero pra você explicando até chegar no limite. Não. Agora a gente já entrou no limite, certo? Vamos resolver exercícios de limites. Fechou? Lembrando que segunda-feira, dia 6, vai acontecer algo imperdível aqui nesse grupo de WhatsApp. Imperdível. Se você está lá no grupo, aguarde que segunda-feira eu vou revelar pra você o que vai acontecer lá dentro. Só segunda-feira. Só porque eu digo. É algo surpreendente. Nessas Black Fraud que teve lá. Eu nem comprei nada na Black Friday. Nem comprei nada. Nada, nada, nada. Não tinha nada. Vou comprar lá. Não tinha nada de promoção. Não tinha nada. Aqui é de verdade. Estou te falando. Entra no grupo e espera segunda-feira. Quero ver que desculpa que você vai dar. Você não vai ter mais desculpa. Essa é a questão. Não tem mais desculpa. Não tem. Ou você aprende física, cálculo, matemática, tudo de uma... Agora ou nunca mais. Certo? É ou não é japonês? É isso aí. O japonês está desanimado. Fomos com certeza nas mensagens do WhatsApp que era pra ter. Não foi. Ele ficava todo desanimadão. Não foi sim. Foi? Está tranquilo? O pessoal está falando que você não gritou, japonês. O que foi? O que é? Você não vai ganhar presente do Papai Noel? Não vai ganhar presente do Papai Noel? Papai Noel vai te dar presente. Vai te dar presente. Aguarda. É dia 25 de dezembro só. Só dia 25 de dezembro. Ok? Bora. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com você. Está aqui. Eu estou aqui no curso da Universidade Real. Se você é aluno da Universidade Real, você vai ter tudo isso aqui. Tem tudo isso aqui. Matemática zero, pré-cálculo, vetores, físico, parará, cálculo zero, limites. Ok? Então vou aqui em limites. Limites indeterminados. Aí vai ter uma lista aqui. Na verdade, essa lista é a mesma lista que a gente usa para esses aqui. Limites zero sobre zero. Para esse aqui. Para esse aqui. E assim vai. Então vamos pegar primeiro essa lista aqui, que é de limites indeterminados. Vou baixar aqui a lista. Professor, como eu faço para ter acesso a essa lista? Só aluno tem acesso a essa lista. Tá? Só aluno. Quem não é aluno dos nossos cursos não tem acesso. Quer ser aluno? É o penginharia.com.br. Aqui embaixo está o link para você. Segunda-feira é a oportunidade que você vai ter de aprender esse raio de uma vez por todas. Certo? E agora eu vou começar a selecionar os exercícios para a gente fazer. Beleza? Vou começar do bobinho e evoluindo. Ok? Vou começar do 5. Limite de x tendendo a 3, x ao quadrado menos 9, sobre x menos 3. Esse é o primeiro exercício. Então limite de x ao quadrado menos 9, sobre x menos 3. quando x está tendendo a 3, quando x se aproxima de 3. Como que eu resolvo isso? Primeira coisa, eu substituo este número em todo lugar que tem x. 3 ao quadrado menos 9, sobre 3 menos 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 9, sobre 3 menos 3. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Isso não existe na matemática. 0 sobre 0 é o que a gente chama de indeterminação. Não dá para você fazer essa conta. Professor, eu cheguei agora no canal. O rapaz falou que acabou de chegar aqui. Meu rei, não existe essa conta na matemática. Não tem como você resolver essa conta. 0 dividido por 0. Se você colocar na calculadora, dá erro. Buga. Não tem como fazer. O nosso objetivo é conseguir fazer essa conta. Então, isso aqui a gente chama de indeterminação. Está indeterminado. Está impossível de fazer essa conta. E eu preciso encontrar um mecanismo, uma forma de fazer essa conta. Então, como que eu vou fazer para resolver essa conta? Primeira coisa, toda vez que você tem um limite que é da 0 sobre 0 e a divisão de polinômio, toda vez que isso acontecer, quem causa o problema para você vai ser x e o oposto desse número. x, ou melhor, a variável e o oposto desse número. Variável é a x. O oposto de 3 é menos 3. Então, x menos 3 é quem está fazendo da 0. Então, eu preciso arrumar uma forma de aparecer x menos 3 em cima, vezes alguma coisa. x menos 3 embaixo, vezes alguma coisa. E aí, eu corto esse x menos 3 de cima com esse x menos 3 de baixo. Porque quem causa o problema para mim é x menos 3. Quando eu eliminar esses dois camaradas em cima e embaixo, eu elimino o meu problema. Correto? Então, esse é o nosso objetivo. Sempre. Meu querido, você que entrou no curso de engenharia agora e está assistindo essa aula, você acabou de avançar três meses lá no seu curso de cálculo. que ninguém vai falar isso para você lá no seu curso de cálculo. Ninguém. Você vai fazer um monte de conta aleatória sem saber o que você está fazendo. Ok? Então, presta atenção. Quando você tiver um limite indeterminado, 0 sobre 0, divisão de polinômio, sempre quem causa o problema é x e o oposto do número. A variável é o oposto do número. Então, você tem que arrumar uma forma de aparecer essa variável e o oposto do número em cima, a variável e o oposto do número embaixo e cortar um com o outro. Seu objetivo é esse. Enquanto você não chegar nisso, você não vai estar resolvendo o problema. Ok? Você não vai estar resolvendo o problema. Então, bora. Isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 3, de embaixo eu já tenho x menos 3. Maravilha. Agora, em cima eu não tenho. Eu preciso fazer aparecer. E aí é importante você lembrar desse produto notável aqui, ou dessa fatoração, na verdade, nesse caminho a gente chama de fatoração. Vou colocar aqui, primeiro genérico. a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, vezes a menos b. O que isso quer dizer? Eu tenho uma subtração de uma coisa por outra. Da esquerda para a direita, o que aconteceu com esse valor, com esse primeiro valor e com esse segundo valor? a ao quadrado virou a, b ao quadrado virou b. Ou seja, foi tirado a raiz da esquerda para a direita. Certo? Ali não é x ao quadrado menos 9? Da esquerda para a direita, tiro a raiz de x ao quadrado, x. Tiro a raiz quadrada de 9, 3. Então, x mais 3, vezes x menos 3. E você está vendo aqui esse símbolo de igual? O símbolo de igual mostra, garante, prova para você que tudo que está do seu lado direito é igual ao que está do seu lado esquerdo. E vice-versa. Então, eu estou afirmando com todas as letras que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. A mesma. Só que agora eu fiz aparecer quem eu precisava, que é x menos 3. Vai ficar x mais 3, vezes x menos 3. Então, era isso aqui, x ao quadrado menos 9. Agora eu estou usando isso aqui. Porque eu quero que apareça x menos 3. Apareceu x menos 3 em cima? Apareceu. Apareceu x menos 3 embaixo? Apareceu. Corta um para o outro. Vai ficar limite de x tendendo a 3 de x mais 3. Substitua esse 3 em todo lugar que tem x. 3 mais 3 igual a 6. Parabéns. Está resolvido, Felipe. O que isso significa? Significa que o 3 não está no domínio dessa função. Eu não posso pôr 3 aqui, porque não dá para eu fazer essa conta. Não dá para eu fazer essa conta. Mas, mas, quando eu simplifiquei aqui, quando eu simplifiquei, sobrou, sobrou o x mais 3, eu coloquei 3, onde tinha x aqui. 3 mais 3, 6. Ok? Então, eu simplifiquei. Eu resolvi. Eu eliminei a minha indeterminação. Eliminei. Esse é o nosso objetivo. A gente tem que sempre eliminar a indeterminação. Então, quem causa essa indeterminação? x e o oposto do número. Fiz aparecer o x e o oposto do número em cima, x do oposto do número embaixo, corta um para o outro, está resolvido. Ok? Esse exercício é um exercício simples. De comecinho de curso de limites. Não vai se enganando achando que todos são assim. Não é todos assim. Tem uma variação tremenda de tipos de limites. Beleza? Bora lá. Vamos continuar. Walter, vai no YouTube. Você encontra a aula desse professor sobre derivadas. Encontra sim. Algumas aulas, alguns conteúdos tem lá. Na descrição abaixo. Professor, hoje também vai resolver o exercício por derivação? Não. Derivada só quinta-feira. Estou em um grupo. Posso tirar minha dúvida por lá? Vanusa, você está falando dúvida dos cursos, dos nossos cursos? Está falando do grupo alfabeta? Esses grupos? Lá no Telegram? Lá no Telegram tem as dúvidas. Você pode tirar as dúvidas das aulas, das listas de exercício. Agora, você quer tirar dúvida do curso, do Universidade Help, o que tem dentro do curso, essas coisas? Aí é no WhatsApp. Não entendi que grupo que você está. Aqui, ó. David, onde fica o grupo de alunos da Help? Então, vamos lá. Para! Para, Deus. Para, olha aqui na tela. Ó. Olha aqui na tela. Todo o curso da Help, sem entrar, todo o curso, vai ter um módulo chamado Comece Aqui. No módulo Comece Aqui, está aqui, ó. Como acessar os grupos. Deixa eu colocar bem grandão aqui. Como acessar os grupos. David, você pulou essa aula, David? Fala para mim. Você pulou? Que lá nessa aula, eu explico como você acessa os grupos, ó. Olha lá. Ó. Tem até o botão. Então, você para, David. Para de inventar a moda que está aí na aula. Certo? Está tudo explicadinho aqui. Mas, se você não conseguir, manda um WhatsApp para nós. Beleza? Voltando. Continuando aqui nas listas. Vou, então, avançar. Vou avançar. Eu vou pegar o 9. limite de x tendendo a 5. x ao quadrado menos 25. x menos 5. Vamos lá. Limite de x tendendo a 5 da função x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. Ok? Primeiro passo. Subscritua o número em todo lugar que tem x. 5 ao quadrado menos 25 sobre 5 menos 5. 5 ao quadrado, 25. Sobre 5 menos 5. 25 menos 25, 0. 5 menos 5, 0. E isso é uma indeterminação. Quem causa o problema para mim? x e o oposto do 5. Qual o oposto do 5? Menos 5. Já tem embaixo? Já. Preciso fazer aparecer em cima. Show. Vamos fazer aparecer em cima. Limite de x tendendo a 5. Embaixo eu já tenho x menos 5. em cima. Olha só. Eu tenho x ao quadrado menos 25. Vou colocar aqui. x ao quadrado menos 25. Se eu usar esse cara aqui. Da esquerda para a direita. Raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. Um somando, o outro subtraindo. É isso que acontece aqui, não é? Então, apareceu o quê? x mais 5 vezes x menos 5. Que é quem causa o problema para mim. Posso cortar esse com esse? Posso. Sobrou x mais 5. Substituo 5 em todo lugar que tem x. 5 mais 5 é 10. Fechou? Parabéns. Poxa, professor. É muito fácil. É isso. Estão fáceis. Só que eu vou falar uma coisa para você. Até mesmo esses fáceis. Quando eu entrei na faculdade, no curso de engenharia, que a professora começou a resolver limites. Primeiro ela fez uma revisão de funções e tal. Aí eu já viajava para caramba. Quando veio com o login, vixi, a gente não entende a nada. Mas quando ela entrou na... Começou um assunto de limites, ela resolveu alguns exercícios na lousa e eu falei, nossa, que ridículo. Como as pessoas não entendem isso? É tão fácil, tão simples, tão besta. Juro por Deus. Primeira sensação que eu tive quando eu vi a professora resolvendo um exercício de limites é que era ridículo. Aí ela deu a lista para a gente resolver. A primeira lista. E eu não conseguia nem começar. Nem começar. Nem começar. Uma coisa é você ver eu resolvendo. Outra coisa é você aprender, entender, sentar seu bumbum na cadeira e você resolver. Aqui já tem uma diferença tremenda porque eu te dou o caminho das pedras. Eu estou te falando que você tem que encontrar quem causa o problema. Que tem que aparecer esse cara em cima e embaixo. Eu estou te falando. Na faculdade não fala isso. Então tá bom. Não quero ver. Vamos ver se na sua faculdade fala. A maioria das faculdades não fala. A imensa maioria. Mas muito, muito. Não posso falar todas 100% porque eu não sei se tem todas elas. Mas eu não tenho aluno de todas as faculdades do universo. Mas pode dizer que 99% não vai falar. 99. A maioria vai ficar perdido na sala de aula. Então aqui já está sendo diferente para você. Mas uma coisa é você ver eu fazendo. Outra coisa é você sentar e fazer. Tá? Vamos continuar. Bora. A base para resolver os limites são os produtos notáveis? Os produtos notáveis são importantes. ser de E de Gilson. Mas para certos limites os produtos notáveis não são suficientes. Não são. Você tem que ir além. Tem que ir além. Professor, hoje também vai resolver. Não. Derivada só na quinta. Boa noite. Cheguei atrasado. Um abraço, meu querido Edilberto. Um abraço. Tem chance de cair um desse na prova dessa forma ou é muito simples? Muito simples, ômega. Só se o professor quiser dar um ponto para o aluno. Imagina um professor que fala, meu, sempre o pessoal zera na minha prova? Eu vou dar uma questão dessa para ninguém zerar. Pode acontecer isso. Mas em geral não é uma questão de prova. Estou no sétimo ano. Peguei dependência informática. Porque não fiz os trabalhos. E ano que vem vou mudar de escola, mas não tem informática. O que vai acontecer comigo na minha primeira DP? Sétimo ano? Sétimo ano você não está na faculdade. Se é isso que eu estou entendendo com o ano. Certo? Não estou entendendo. E aí eu não sei. Depende da faculdade, escola que você estudar. Isso varia muito. Cada escola funciona de um jeito. Não tem como eu responder isso para você. Isso vai depender da faculdade ou da escola que você estuda. Ciência da computação também tem limites. Derivadas, integrais e cálculo numérico. Tem sim. Tem sim. Exatamente. Economia tem. Até zootecnia. Eu tenho aluno de zootecnia. Um grande salve, professor. Essa aula é realmente excelente. Valeu, Deutus. Bora lá. Vou continuar então. Deixa eu ver aqui. Vou apagar. O que eu pôo na tela. Exercício 15. Limite de x tendendo a 4. e x ao quadrado menos 6x mais 8 sobre x menos 4. Então exercício 15. Esse aqui que eu vou fazer. x ao quadrado menos 6x mais 8. Vou aumentar aqui. sobre x menos 4 quando x estiver tendendo a 4. Bora lá. Já vou apagar aqui porque por enquanto eu não vou usar isso. Como que eu começo o exercício? Substituindo este número em todo lugar que tem x. Isso vai resultar em 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 8 sobre 4 menos 4. 4 ao quadrado é 16 menos 6 vezes 4 24 mais 8 sobre 4 menos 4. 16 mais 8 dá 24 24 menos 24 4 menos 4 24 menos 24 0 4 menos 4 0 e isso a gente chama de indeterminação. na ação. Está indeterminado. Não consigo resolver essa conta. Quem causa o problema para mim? É x e o oposto desse número. Qual o oposto de 4? Menos 4. tem x menos 4 embaixo? Tem. Preciso fazer aparecer em cima. Certo? Como que eu faço para aparecer x menos 4 em cima? Tem várias formas. Tá? Por que tem várias formas? Porque ali em cima a gente vê que é um polinômio de segundo grau. eu posso fatorar esse polinômio. Posso fatorar ele eu posso fatorar por som e produto posso fatorar por equação de segundo grau posso fazer a divisão disso por isso tem N formas de você fazer. N. Mas existe uma que ela vai servir para qualquer situação. então presta atenção. Você siga o caminho que você quiser. Se você quiser fazer por som e produto se você quiser fazer por equação de segundo grau se você quiser fazer por divisão por método da chave faça o que você quiser. Mas eu vou te dizer uma coisa nada vai ser melhor do que Brio Ruffini. Quando você pega o esquema com Brio Ruffini ele vai servir para todas as ocasiões. Todas. e ele é muito prático. Você talvez não entenda na primeira vez mas na segunda na terceira na quarta você já pega o jeito e vai até o fim. Então a gente vai usar Brio Ruffini que é mais prático. Vai servir para todos os casos e é o que eu ensino lá no curso. Então bora lá. O que o Brio Ruffini faz? Brio Ruffini é um método de divisão de polinômio. Ele divide uma coisa por outra. E para que você não fique viajando no que eu vou fazer eu vou te explicar aqui o que acontece. Se eu tenho o número 15 e eu preciso que apareça o 3 melhor se eu tenho o número 15 e eu preciso que apareça o 3 eu divido por 3. Por quê? Porque 15 dividido por 3 é 5. Ao invés de eu usar o 15 já que eu preciso que apareça o 3 eu uso 3 vezes 5. Então eu peguei o 15 e dividi por 3 deu 5 eu uso isso. Vamos supor que eu tenho o número 28 e eu preciso que apareça o número 7. Eu quero que apareça o número 7 eu preciso fazer uma operação com o número 7. Então eu pego isso e divido por 7. 28 dividido por 7 é 4. Ao invés de eu usar 28 eu uso 7 vezes 4. Esse vezes esse. eu tenho esse treco x ao quadrado menos 6x mais 8. Eu não preciso que apareça x o oposto desse número preciso. Quem que é oposto desse número? x menos 4. Então quer dizer que se eu dividir isso por isso eu vou chegar num resultado. E aí eu uso um multiplicando pelo outro. ao invés de eu usar isso aqui eu uso isso vezes isso. E aí vai aparecer o x menos 4. Entendeu? Essa parte? Eu quero que apareça alguma coisa então eu pego meu valor e divido por essa coisa. Isso vai me dar um resultado. Eu uso a coisa vezes o resultado. Eu quero que apareça x menos 4. Eu peguei isso divido por x menos 4 vai me dar um resultado e eu uso essas duas coisas para aparecer o x menos 4. Então eu preciso fazer uma divisão desse treco por x menos 4. E Brio Ruffini é um método de divisão de polinômio. É isso que ele é. Então a gente vai usar Brio Ruffini porque ele é um método de divisão. É só por isso. Brio Ruffini vai fazer essa divisão aqui. Vamos fazer. Como que você faz? Vou apagar aqui que eu preciso de espaço. Você tem lá x ao quadrado mais opa menos 6x mais 8. Você vai colocar linhas na vertical e duas linhas na horizontal. Neste canto você vai pôr o valor do limite que é 4. Aqui você vai pôr os coeficientes do seu polinômio. O que são os coeficientes? São os números que multiplicam x. Que número está multiplicando x quadrado? Se não tem nada é porque é 1. Que número está multiplicando x? Menos 6. E aqui? 8. Ok. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Põe esses números aqui. Colocado esses números você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Desce o primeiro na diagonal. não é para descer o número colocar o número 1 é para descer o primeiro valor primeiro na diagonal. E aí você vai multiplicar e somar com o de cima multiplicar e somar com o de cima 1 vezes 4 multipliquei 1 vezes 4 4 e somo com o de cima 4 mais menos 6 menos 2 menos 2 vezes 4 menos 8 multipliquei e somo com o de cima menos 8 mais 8 zero esse 1 está na casa do x significa o que? Que dividir isso por x menos 4 deixa eu colocar em outra cor aqui 1 está na casa do x é 1x esse menos 2 está na casa da constante menos 2 1 vezes x 1x é x então eu sou obrigado a ter esse 1 então o que significa esses números em laranja? Significa que dividir isso por x menos 4 dá 1x menos 2 ou seja x menos 2 eu fiz a divisão que eu queria ao invés de eu usar esse treco agora eu vou usar isso vezes isso por quê? porque eu quero que apareça x menos 4 por quê? porque x menos 4 que causa problema por quê? porque só aparecendo x menos 4 aqui em cima e embaixo que eu vou poder cortar um com o outro sacou? professor não entendi briou fine tudo bem é normal se você é normal se você não entendeu de cara é porque você é normal parabéns já fica feliz estamos bem um caminho bom um caminho bom não é para você entender na primeira vez na segunda na terceira mas você vai ver que é bem simples coloco o meu polinômio aqui põe os coeficientes nesse polinômio o que é um coeficiente? o número que multiplica o x 1 está na casa do x 1 está multiplicando x quadrado menos 6 está multiplicando x e aqui eu tenho 8 desce primeiro na diagonal e começa o processo de multiplicar e somar multiplicar somar multiplicar somar 1 vezes 4 4 4 mais menos 6 menos 2 menos 2 vezes 4 menos 8 menos 8 mais 8 0 sempre vai acabar no 0 sempre tem que acabar com 0 se não acabar com 0 está errado então deu isso aí bora vai ficar como então? vai ficar limite de x tendendo a 4 de x menos 4 vezes x menos 2 sobre x menos 4 posso cortar o x menos 4 de cima com x menos 4 de baixo? posso sobrou limite de x tendendo a 4 e x menos 2 substituo 4 em todo lugar que tem x 4 menos 2 dá 2 parabéns está resolvido o limite desta função é 2 certo? deixa eu ver tem uma mensagem aqui matemática prática e ação parabéns professor limites é muito legal a integral é mais legal ainda espero que a turma entenda tudo valeu é legal mesmo eu gosto dois assuntos que eu sou apaixonado limites e logaritmos são dois assuntos que para a maioria é assustador e na verdade quando você entende é muito gostoso de você praticar olha o Jefferson Bras aí boa noite professor professor Denis olha eu aqui mais uma vez na melhor live do youtube valeu Jefferson um abraço meu querido firme e forte na faculdade firme e forte meu Deus minha professora começou a explicar esse assunto de limites ela passa de uma forma muito complexa parece que estou estudando árabe parabéns professor você é um show valeu Rodolfo eu falei pra vocês isso aqui na faculdade é outra história não é que é outra matéria é a mesma matéria é o mesmo assunto vai ser resolvido do mesmo jeito só que a forma de explicar é completamente diferente então quem está nessa live aqui está sendo privilegiado de entender de uma forma mais simples você pode imaginar de verdade de verdade chama seus colegas para participar dessa live porque eles estão tão perdidos quanto você é o que acontece não era pra ser mas é o comum dentro da sala de aula ninguém entende limites tive um professor de cálculo que aquilo era uma miséria parabéns professor pela didática valeu Irina Alto valeu boa noite Denis o mistério da matemática desvendando os mistérios obrigado Paulo Paulo Pergentino matemática obrigado pela presença meu querido o meu professor da apostila e nós temos que dar pulos na prova temos que tirar a nota se virar meu é bem o Japito estava comigo num evento alguns sábados atrás e lá nós encontramos um estudante de guiaria que é parado o curso dele e ele falou que o professor dele um ano pegou e falou assim já que ninguém entende cálculo mesmo esse ano eu vou tentar diferente eu vou ensinar o conteúdo de trás pra frente ele começou por integrais foi pra derivadas depois foi pra limites ou seja o negócio já ninguém entendia o que o cara ensinava aí ele quis inventar moda é mais ou menos assim eu vou ensinar primeiro multiplicar pra depois ensinar somar não faz sentido e ninguém entendeu nada mesmo e ele desistiu esse rapaz ele desistiu parei tentei várias vezes esse negócio não entrava na minha cabeça e desistiu do curso de engenharia mas bora lá Japito você quer tirar foto? tira uma foto você também não se esqueça do seguinte realpengenharia.com barra grupo vai acontecer algo imperdível aqui imperdível tá bom tá bom como que minha mãe quer que eu fique assim Japão? 3, 2, 1 se não ficar bonito o Japão se nem a mãe falar que eu tô bonito tá aí o negócio desandou aí desandou bora vou apagar aqui pra fazer outro estávamos no 15 vamos pegar mais um aqui vou pular aqui deixa eu ver aqui aqui tá eu vou pegar o exercício 17 vou pegar aqui o 17 limite da função 3x menos 9 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 quando x estiver tendendo a 3 tem gente boa noite boa noite isso aí é no instagram tá no instagram vem pro youtube aqui no youtube você vai conseguir ver o exercício bonitinho pra você acompanhar aí não dá pra você ver direito vem aqui pro youtube procura lá realpengenharia no youtube pra você ver o resolvendo do exercício só resolução de exercício hoje bora vem comigo esse limite aqui deixa eu colocar eu na tela esse limite aqui eu tenho que substituir o 3 em todo lugar que tem x 3 vezes 3 menos 9 sobre 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 3 vezes 3 9 menos 9 3 ao quadrado 9 menos 5 vezes 3 15 mais 6 9 menos 9 0 9 mais 6 dá 15 15 menos 15 0 e isso é uma indeterminação indeterminável quem causa o problema pra mim x e o oposto do 3 qual o oposto do 3 menos 3 menos 3 então eu tenho certeza absoluta eu não tenho menor dúvida que eu vou ter que fazer aparecer x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo você pode fazer o que você quiser você pode multiplicar dividir fazer o que você quiser enquanto você não fizer aparecer x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo você não resolve esse problema existe um grande problema com os estudantes de cálculo estudantes de engenharia quando estão fazendo a matéria de cálculo começam a estudar limites que o professor vai lá e resolve por fatoração vai lá e resolve por produtos totáveis faz isso faz aquilo mas o aluno não entende o porquê aí o que acontece quando ele pega para resolver ele começa a fazer contas aleatórias totalmente aleatórias ele vai inventando contas lá e vai fazendo vai fazendo esperando uma glória divina um negócio que vai cair do céu e vai parar de dar 0 sobre 0 não estou brincando é a realidade é a verdade o cara não sabe o que ele está fazendo ele está fazendo conta por fazer ele sabe que ali está dando 0 sobre 0 não pode dar 0 sobre 0 e ele vai fazendo contas aleatórias para tentar chegar a algum lugar mas ele não é o cara que pega uma estrada e não sabe para onde ele está indo ele quer chegar a algum lugar mas ele não sabe onde é aqui não eu estou te dando a rota você tem que fazer aparecer x no oposto do número você pode fazer qualquer raio de conta se você não fizer aparecer x no oposto do número você não resolve estou te dando o caminho estou te dando a clareza não é sair fazendo conta igual um louco não você tem método certo você tem você tem um objetivo a ser seguido você sabe o que você está fazendo você sabe onde você quer chegar ok onde eu quero chegar em x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo pronto enquanto eu não chegar nisso eu não sossego meu exercício não está resolvido ok vem comigo para você ver vamos ver se eu chegar lá no x menos 3 em cima x menos 3 embaixo você não vai resolver será que vai você acha que vai resolver vai resolver será será vou descobrir vamos tentar vamos tentar em cima eu poderia fazer brio rufini e tudo mais poderia mas eu nem vou fazer porque se eu colocar o 3 em evidência já vai aparecer o x menos 3 eu vou fazer eu vou fazer para o brio rufini para ficar mais fácil para você eu vou fazer mas eu vou fazer em cima e embaixo o brio rufini bora então vamos lá eu tenho ali x ao quadrado vamos pegar o de baixo que é mais complexo x ao quadrado menos 5x mais 6 deixa eu o pessoal está gravando aqui certo linhas na vertical duas linhas na horizontal aqui eu ponho o número do limite limite é 3 aqui eu ponho os coeficientes do meu polinômio nome bonito né eu tenho que falar bonito tem uns caras que acham ruim quando eu falo põe o número que está multiplicando ele fala não é o coeficiente do polinômio que em outras palavras é o número que multiplica é o tato do x o raio do x que não está multiplicando x ao quadrado se não tem nada é 1 não é 0 é 1 que não está multiplicando 5x menos 5 e aqui eu tenho 6 desço o primeiro na diagonal e começa o processo multiplica soma multiplica soma multiplica soma vai pro tiktok vai pro tiktok vou virar influencer não é blogueiro 1 vezes 3 3 3 multipliquei 1 vezes 3 3 mais menos 5 tem 3 reais do banco o banco me toma 5 cobra uma taxa de 5 reais eu devo 2 multiplica soma menos 2 vezes 3 menos 6 menos 6 mais 6 zero zero isso deu 1x menos 2 então quer dizer então quer dizer o que? que isso aqui que está em preto é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 3 que é quem causa o problema também ao invés de eu usar esse treco em preto eu vou usar isso aqui agora vamos fazer com 3x menos 9 pra que você grave não precisaria se eu já identificasse que eu posso colocar o 3 em evidência mas vamos supor que eu não identifiquei vamos fazer brio rufuindo desse cara linha na vertical duas linhas na horizontal nossa preferência linha reta né não é essas coisas feias que eu faço aqui aqui vem o valor do limite que é 3 aqui vem os coeficientes que número está multiplicando x? 3 que número está aqui do lado? menos 9 desço primeiro na diagonal multiplico soma 3 vezes 3 9 9 mais menos 9 zero então quanto que deu essa conta? 3 está na casa do? das constantes não tem x nenhum então essa conta deu 3 que conta professor? isso dividido por x menos 3 então quer dizer que e essa conta vai dar 3 vezes x menos 3 essa conta não né isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes x menos 3 senhor me perdi não entendi tá vou repetir o que que é esse treco que eu fiz aqui eu tô pegando isso e tô dividindo por x menos 3 quanto que deu de resultado? 3 ao invés de eu usar isso aqui eu uso isso vezes isso 3 vezes x menos 3 a mesma coisa aqui peguei isso e dividi por x menos 3 quanto que deu de resultado? x menos 2 o que que eu vou usar? x menos 2 vezes x menos 3 professor não importa a ordem se é x menos 2 vezes x menos 3 ou x menos 3 vezes x menos 2 não importa porque a professora Helena já falou que a ordem dos fatores não altera o produto o que que ela queria dizer com isso? a ordem na multiplicação não faz diferença isso que ela quis dizer a ordem na multiplicação não faz diferença multiplicar isso por isso é a mesma coisa que multiplicar isso por isso 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3 isso que a professora Helena disse lá no carrossel capítulo 32 estava o Cirilo a Maria Joaquina e o qual o nome do outro? não é da sua época era um azul dessa cor uniforme eu gosto só daquele era desse azulzinho aqui cor do uniforme tinha o Cirilo tinha a Maria Joaquina e tinha o menino mais gordinho era uma graça aquele menino uma graça mas enfim eles falaram que eu estava naquela aula eu estava naquela aula eu assisti aquela aula bora vamos terminar esse limite deixa o carrossel de lado vai ficar limite de x tendendo a 3 de em cima eu tinha isso ao invés disso eu vou usar isso aqui 3 vezes x menos 3 embaixo eu tinha isso ao invés disso eu vou usar x menos 2 que foi o resultado vezes x menos 3 posso cortar o x menos 3 de cima com x menos 3 de baixo não pode não pode você deve você deve que só assim nós vamos resolver esse limite e aí vai sobrar limite de x tendendo a 3 de 3 sobre x menos 2 agora eu substituo 3 em todo lugar que tem x vai ficar 3 sobre 3 menos 2 quanto que é 3 menos 2 japonês? 3 menos 2 1 1 quanto que é 3 dividido por 1? 3 parabéns japonês resposta 3 fantástico sem japonês eu jamais conseguiria chegar nesse resultado jamais meu Deus isso aqui eu vi Shirley um abraço minha querida para aparecer em cima pode faturar? pode boa noite Maxwell seja bem-vindo Jefferson Brás já tinha respondido aqui também já tinha respondido o senhor Denis mora em Portugal e não consigo cadastrar seu site meu fixo é 351 Alec era para aparecer lá era para permitir Alec tem uma bandeirinha lá do lado mas se você não conseguir manda um whatsapp para nós nosso whatsapp não está bloqueado no momento né Léo nosso whatsapp é esse aqui você põe aí para ele Léo na tela você consegue pôr o Léo vai colocar o Japito vai colocar o nosso whatsapp o melhorzinho valeu Jorge um abraço meu querido explicação clara o Ikeni Mateus valeu boa noite professor final do segundo ano de engenharia de agora até o começo do terceiro eu vou estudar muito valeu Tadeu você vai aprender muito meu querido tenho certeza que vai te ajudar bastante parabéns viu rumo aí a formação rumo ao CREA Frank Stein mandou ensinar essa didática para ele professor Tarifício mandou ensinar essa didática para o professor não entendi o que ele quis dizer não entendi Thiago bora lá deixa eu ver as mensagens você achou vou voltar para a engenharia obrigado sua didática é sobrenatural valeu Jackson volta não deixa de fazer o seu curso não tem que realizar seu sonho professor isso é pura verdade se não fosse errado eu estava ferrado ao quadrado os professores dessas faculdades deveriam fazer um treino com você eita aí os caras ficam bravos tá querendo treta tá querendo treta Edilberto você para aí depois o pessoal vem me xingar aqui no youtube falar um monte para mim você achou vou voltar para a engenharia isso aí Jackson fica imaginando o quanto o senhor teve que estudar para descobrir que cálculo aplicado é um bicho de sete cabeças é Felipe é você parou para pensar numa coisa que é verdade eu não sabia nada disso gente nada 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 eu tive que estudar muito e estudo muito até hoje principalmente para ensinar eu já falei isso no passado mas antes de eu falar eu tenho uma história para contar para vocês mas antes de eu contar a história não esqueça realpaengenharia.com barra que dia já pôs isso o que vai acontecer lá uma condição especial o incrível o sobrenatural o fantástico vai vir aqui o fora da realidade vão querer me internar vão querer me internar porque o que vai acontecer aqui é loucura sabe quando você abre mostra na televisão lá Black Friday e está abrindo as portas o povo entrando igual louco vai ser assim estou falando vai ser o povo atropelando todo mundo e se você não tiver seis horas da manhã já seis de dezembro nove horas da manhã lá no grupo você vai perder vai perder agora eu vou te contar uma coisa que o Felipe comentou ali minha primeira aula de início quando eu fui dar a primeira aula terminou a aula eu lembro da sensação eu sinto aquilo de novo terminou a aula e eu falei assim quem vai gostar desse negócio essa aula está uma porcaria está horrível que porcaria de aula não tem como um ser humano gostar desse negócio não tem eu sempre fui muito crítico nesse aspecto de dar aula que pra mim o meu objetivo é fazer o cara entender quando terminou a aula eu vi que estava muito confuso não estava legal eu falei que estava uma bosta daí eu fui estudar 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 e falei meu tem que ter sentido o pessoal o que está dando esse raio desse zero aí comecei a ver é sempre o oposto do número já quando tem raiz sempre acontece tal coisa quando tem tal coisa acontece isso por causa disso eu fui buscar o porquê de cada coisa nossa lista de exercício aqui essa aqui que está com vocês que eu estou resolvendo com vocês essa essa tem 100 100 exercícios certo de limites na nossa plataforma tem exercício resolvido de todos esses tipos todos esses tipos aqui tem 100 só que você está vendo que aqui por exemplo não tem limite tendendo infinito não tem então se você for aqui na plataforma tem outra lista lá no curso de limites aí você vê aqui limites do gráfico limites 0 sobre 0 limites tendendo a infinito aí tem aqui vários exercícios certo eita limites vários exercícios resolvidos vários 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 passo a passo linha por linha tá linha por linha aí no final eu tenho a lista ah não essa é a mesma essa é a mesma tá não falei besteira essa é a mesma é a mesma falei besteira é a outra outra aqui deixa eu voltar aqui não é limite ser infinito não nessa aqui ó limites fundamentais aí tem um monte de exercícios um monte inclusive eu preciso regravar essas aulas todas porque tivemos um problema com essas com a qualidade da aula mas enfim aqui tem outra lista nessa nessa outra lista eu tenho mais 64 limites o que que eu tô falando isso pra você eu tô falando porque eu parei analisei pensei no porquê de cada tipo de exercício por que que a gente resolve daquele jeito qual o sentido daquilo o que que acontece naquela situação então tem diversos tipos de exercícios resolvidos na plataforma e na lista de exercícios com resposta com diversos exercícios pra você treinar pra você saber como é que faz pra você saber o caminho ter clareza do que é que você tem que fazer pra resolver aquilo porque resolver esse exercício aqui por exemplo é completamente diferente resolver esses exercícios que eu tô resolvendo pra você o caminho é completamente diferente tem um porquê tem um porquê mas é outra coisa não tem nada a ver com esse não tem nada esse outro aqui é a mesma coisa é completamente diferente daquele lá e assim vai indo assim vai indo esse aqui limites trigonométricos tem nada a ver limites fundamentais seno de x sobre x quando x tem dia 0 seno de x sobre x dá 1 então qual o limite de 3 vezes seno de 5x sobre 5x é outra história e assim vai certo então eu parei pra pensar no porquê de cada tipo cada tipo cada tipo de limite cada tipo de exercício tem um caminho pra você seguir pra resolver tem uma lógica tem um sentido não é conta aleatória certo e todos esses clipes tem lá na plataforma eu ralei pra caramba Felipe não foi pouco não rala até hoje rala até hoje bora bora japonês você quer tirar foto esse japonês já tirou já tirou bora vamos pra mais um exercício deixa eu ver aqui se colocaram alguma coisa pra mim aqui professor matemática ensino médio sim na verdade a matemática básica faz falta então no ensino médio você vai ter a matemática básica funções principalmente parabéns professor você merece todo o nosso respeito obrigado aparecido muito obrigado meu querido quero a promoção Leonardo Pires se abra Leonardo é aluno eu coloquei aluno não é Leonardo mas entra se você não tiver como aluno mais entra lá no realcoengenharia.com barra grupo boa noite professor a melhor coisa que fiz foi comprar o curso embora demorei e acabei reprovando em cálculo mas estou me preparando para o próximo semestre obrigado valeu tá aí um aprendizado da Eliana pra vocês primeiro é a persistência ela reprovou e vai se preparar pro outro semestre não tem não é vergonha nenhuma você reprovar você não é vergonha é você e mais um monte de gente na sua sala você chegou lá sem estar preparado ok foi mal agora vou chacoalhar a poeira levantar a cabeça e preparar pra voltar diferente no segundo semestre de DECSEC outro aprendizado deixou demorou demorou e aconteceu tomou na cabeça se tivesse entrado antes talvez não tivesse reprovado mas já foi eu digo isso porque tem um por exemplo tem um caso aqui do Reinaldo Ricardo é Reinaldo ou Ricardo acho que é Ricardo começa com R não tô conseguindo lembrar o nome dele o aluno da FATEC ele já é reprovado três vezes em cálculo aí ele pegou e falou ele já me conhecia há um tempão já tinha visto minhas lives já tinha falado pro pessoal da minha equipe aqui tudo mais aí quando ele reprovou a terceira vez ele falou ou eu faço curso desse cara ou eu paro ou eu faço curso desse cara ou eu paro aí ele fez continuou passou nos cálculos seguiu adiante não vai postergando postergando tentando levar com a barriga até onde não dá mais porque a a Eliane caiu vamos dizer assim que caiu mas ela chacolhoca o poeira e vai continuar a maioria não continua a maioria paulada é tão grande que ele desiste ele acha a porrada é tão forte que ele acha que ele não tem capacidade de aprender ele acha que ele não consegue aprender eu tenho nossa inúmeros casos pra falar pra você inúmeros 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 eu tenho colega de faculdade que eu encontrei o cara o cara falou nunca mais que isso numa faculdade o olho dele enchei de lágrima e tem o caso de aluna que já tinha falado pra mãe mãe eu vou parar meu curso porque isso não entra na minha cabeça e ela falou assim mas não tem ninguém que pode te ajudar ah eu fiquei sabendo de um careca meio doido aí então vai atrás e fala desse cara aí e aí ela foi lá fez o curso comigo gabaritou uma prova de cálculo tirou nove na outra recuperou todas as notas dela e tá se formando acho que ela se formou no ano passado tá se formando nesse ano então tem um milhão de casos pra falar pra você única coisa que eu digo não vá arrastando com a barriga até a hora que não dá mais que aí vai ser tarde não é tarde que você não vai conseguir aprender não é tarde que você não vai acreditar em você mais você vai ter levado tanto zero tanta pancada vai ter ido tanto na aula e não entender nada que o seu professor tá falando que você vai achar que você é incapaz só que não é sabe por que não é? porque eu cheguei na faculdade sem saber nada e aprendi porque eu tenho um monte de gente que chega aqui sem saber nada e consegue aprender consegue entender porque você tá entendendo o que eu tô falando aqui isso aqui é coisa que tá lá isso aqui cai na prova tem gente que tem prova disso e você consegue entender o que eu tô falando então você consegue eu garanto que você consegue entender eu garanto agora você larga esse Netflix seu e entra no helpengenaria.com barra grupo que é a última chance que você tem esse ano ou você entra agora ou você vai tomar na cabeça de novo certo? o nome desse grupo tinha que ser a última esperança é a última chance a última chance já era já era ou agora ou nunca mais bora pro próximo japonês deixa eu escolher mais um exercício aqui deixa eu escolher ó que bonito isso aqui eu não sei se a matemática se você nasceu pra matemática ou se a matemática nasceu pra você ó coraçãoezinhos aqui obrigada eu sou só um apaixonado pelos números só isso curso de geometria analítica em construção sim curso de geometria analítica está em construção com o Tiago ele não está finalizado tá? a Universidade Help gente qual o propósito da Universidade Help é que a pessoa tenha acesso a todos os cursos que o estudante de engenharia vai precisar certo? essa é a nossa proposta a gente quer chegar a esse ponto ok? mas tudo com a qualidade uma didática decente não é jogar lá qualquer aula jogar qualquer coisa né? organizado lista de exercício o aluno treinar exercício resolvido passo a passo e assim vai então se você chegar aqui lá na Universidade Real chegar aqui lá no vetor de geometria analítica tem 123 aulas lá nesse momento 14 horas de aula e só tem dois módulos porque está em construção ainda eu ainda estou fazendo eu parei em produto escalar certo? olha só quantos exercícios tem passo a passo olha as notas da avaliação das aulas estou ruim já pulei tem um 4.9 outro 4.9 estou mal estou mal olha só passo a passo resolvido produto escalar o máximo é 5 é de 0 a 5 estou zoando que minha nota está ruim ali estou zoando 4 olha essa aqui 4.7 vamos regravar vamos regravar tudo de 0 a 5 4.7 é minha nota pior está bom vamos que está bom 5 5 5 5 5 5 ó dezenas de exercícios resolvidos passo a passo para o cara entender passo a passo ó cosseno de letor ah cálculo diferencial versus letores eu passo aqui uma paralela de um assunto com o outro olha só então não está concluído esse curso ainda está em andamento está em desenvolvimento mas já tem aula pra cacete você vai aprender muito mais aqui do que nas suas aulas na faculdade pode ter certeza bora deixa eu voltar aqui que eu já me perdi eu estava aqui ó aqui ó aqui vocês ficam me deixando doido eu parei no 15 vamos pegar o 21 exercício 21 consegue resolver esse não limite de x tendendo a 2 de x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 6 sobre x menos 2 então está aqui está vendo que esse exercício aqui eu tenho um polinômio de terceiro grau em cima já não é mais ai somiproductinus já não é aquela coisinha que estava antes eu quero fazer por equação de segundo grau não dá mais agora biorrufino dá biorrufino cabe em qualquer ocasião por isso que eu falo faz biorrufino é o mesmo método sempre não tem confusão fica prático certo bora se eu substituir 2 em todo lugar que tem x vai ficar 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 6 sobre 2 menos 2 2 ao cubo peraí 3 vezes 2 menos 6 2 ao cubo é 8 2 ao quadrado 4 4 vezes menos 2 menos 8 3 vezes 2 6 menos 6 sobre 2 menos 2 8 menos 8 0 6 menos 6 0 2 menos 2 0 isso é 0 sobre 0 isso é uma indeterminação quem causa problema pra mim? x e o oposto do número né? já sabemos isso aí não é? tá aqui também, Japito? não não x e o oposto do número tem x que é o oposto de 2 menos 2 tem x menos 2 embaixo? tem preciso fazer aparecer em cima porque não tem lá x menos 2 bonitinho separadinho pra eu cortar com esse de baixo o que eu vou fazer? briou com o fine então bora x ao cubo menos 2 x ao quadrado mais 3 x menos 6 linhas na vertical duas linhas na horizontal aqui eu vou colocar os coeficientes o número que multiplica o meu x o número que multiplica as letras que o número que está multiplicando x ao cubo 1 que o número que está multiplicando x ao quadrado menos 2 que o número que está multiplicando x 3 e aqui eu tenho menos 6 desço o primeiro na diagonal ah, e aqui vem o valor do limite que é 2 desço o primeiro na diagonal e começo multiplica soma multiplica soma multiplica soma batatinha frita 1 vezes 2 mais menos 2 0 então eu multiplico e somo com o valor de cima 0 vezes 2 0 mais 3 3 3 vezes 2 6 mais menos 6 0 tem que acabar em 0 isso significa que eu peguei isso dividi por x menos 2 e o resultado deu 1 na casa do x quadrado 0 na casa do x 0x não vai fazer diferença vou pôr aqui só pra você não ter dúvida mais o 3 que está na casa da constante agora concorda que esse 0x não faz diferença? quanto que é 0 vezes 1? 0 0 vezes 3? 0 0 vezes 5? 0 0 vezes x? 0 e eu somar 0 não faz diferença não muda nada tem 10zão no banco o banco olha estamos com uma condição super especial vou depositar 0 na tua conta você continua com 10zão então não muda nada esse cara ficou x ao quadrado mais 3 isso que aconteceu certo? dividi isso por x menos 2 deu x ao quadrado mais 3 ou ou seja esse limite vai ficar limite de x tendendo a 2 de x menos 2 vezes x ao quadrado mais 3 sobre x menos 2 quem causa o problema pra mim? x menos 2 tem x menos 2 em cima? tem tem x menos 2 embaixo? tem então eu vou cortar um com o outro sobrou limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado mais 3 substitui o 2 em todo lugar que tem x ficou 2 ao quadrado mais 3 2 ao quadrado 4 mais 3 4 mais 3 7 parabéns finalizado resolvido o meu limite e é sempre assim não tem segredo né? é só você ver quem causa o problema e perseguir pra chegar ali fazer chegar naquele x menos 2 deixa eu conferir minha resposta exercício 21 vai que eu fiz errado deixa eu dar uma olhada vai que eu fiz exercício 21 vamos lá nas respostas tem que ter resposta na lista né japonês tem que ter resposta exercício 21 7 7 parabéns japonês se não fosse por você jamais chegaria a essa resposta jamais são mestres dos limites são mestres dos limites é o ninja dos limites japonês o ninja dos limites deu tudo certo exercício 21 resolvido deixa eu ver aqui o professor Dennis grava cálculo 2 de acordo com a grade da faculdade vou ter cálculo 2 eu sou uma helper ISIS quando você tá falando cálculo 2 é integrais ou é funções de várias variáveis derivadas parciais integrais duplas integrais triplas o que que o que acontece nós aqui na HELP nós dividimos conforme os principais livros de cálculo por exemplo esse aqui pega ele você divide ele no meio metade dele vai até limite já tem derivadas a outra metade é a parte integrais então nosso cálculo 2 é a parte integrais de lá já tem integrais ainda preciso gravar mais coisas mas já tem integrais e aí depois viria essa outra cara aqui que é a parte D divide em duas partes primeira parte é a função de várias variáveis seria o que seria o nosso cálculo 3 derivadas parciais integrais duplas integrais triplas coloca aí pra mim pra eu saber qual é que o que é que você precisa aprender na verdade Brio Ruffini é o nome tá Brio Ruffini na verdade Ruffini acho que ele foi um matemático e ele descobriu esse método chama método prático de Brio Ruffini Brio Ruffini então ele descobriu esse método de fazer divisão de polinômio entenda uma coisa Brio Ruffini não é um jeito de resolver limite Brio Ruffini não sabia nada de limite Brio Ruffini ele sabe que saber o seguinte como que eu faço pra dividir um polinômio por outro é isso e a gente tá usando ele pra poder resolver o limite é isso ok Natasha cálculo integrais 2 e 3 eu não entendi concordo com a Laís professor cálculo e integrais 2 e 3 explica pra mim gente o que que integrais ah integral dupla e tripla entendi o que ela quis dizer cálculo e integral e integral dupla e tripla então é funções de várias variáveis seria o cálculo 3 tá eu vou primeiro terminar vetores que é mais rápido mais prático a primeira meta é terminar vetores depois de terminar vetores eu vou ir pra essa parte na pior das hipóteses eu penso em fazer pelo menos um aulão de um geralzão de funções de várias variáveis derivadas parciais gradiente divergente e hoje a gente vai ver o que faz pra agilizar o máximo pra vocês pra estar disponível pra vocês o quanto antes tá é Brio Ruffini isso aí tem interesse em cálculo 2 José Pinheiro tem turma José ó helpengenharia.com barra grupo vai ter uma condição super especial nesse grupo de whatsapp e aí você vai ter acesso não ao cálculo 2 você vai ter acesso à universidade de help o que é universidade de help é todos os cursos pré-cálculo cálculo 1 cálculo 2 derivadas integrais limites física movimento uniforme movimento circular lançamento tudo essas coisas tudo tudo todos os cursos inclusive cursos novos você viu que a a Laís está falando professor grava tal curso porque quem é que é da universidade de help tem acesso a qualquer curso novo que eu grave que seja da grade curricular do curso de engenharia então se eu gravar o curso de cálculo 2 no caso no caso dela seria o que é cálculo 3 pra nós o de cálculo 3 amanhã ela vai ter acesso sem pagar nada por isso curso de vetores que tem andamento quem entrou na universidade de help lá na promoção que teve em abril foi quando a gente lançou a universidade de help não tinha nada de vetores começamos a soltar as almas de vetores agora eles tem acesso não paga nada mais por isso então você tem acesso a todo e qualquer curso da grade curricular do curso de engenharia que a gente gravar qualquer amanhã vai ter curso de física 2 você vai ter acesso vai ter curso de química você vai ter acesso vai ter curso vai ter entendeu tudo tudo topo uma maratona na Natasha Natasha tá de férias que é sua aluna e estou amando parabéns Natasha que bom que bacana Natasha a Natasha tá aprendeu ela passou tá de férias aí o que que ela quer ela quer que eu não tenha mais vida pessoal professor faz maratona toda semana agora para Natasha eu tenho dois filhos não dá pra eu fazer maratona toda semana não dá mais um aulão pelo menos um aulão uma coisa é aniversário de casamento daqui uns dias para para não inventa moda Natasha não dá não dá mas sem brincadeira a gente vai tentar disponibilizar alguma coisa dessas matérias pra vocês o quanto antes o quanto antes mesmo tá bom estou de férias professor ainda estou estudando e sobrou a história de alfabetização que legal Natasha parabéns eu tenho uma admiração tremenda por vocês que são professores assim sala de aula mesmo nunca pisei numa sala de aula como professor a não ser minha própria escola de recursos então eu tenho uma admiração gigantesca por vocês é um lindo trabalho que vocês fazem parabéns parabéns mudar a educação do nosso país não é fácil professor terminei o técnico fiz só um mês e tive que parar estou voltando ano que vem adoro ver suas aulas e top é top e incentivo eu não entendi você é top e incentivo alguma coisa assim obrigado valeu Fabião e volta para o seu curso técnico terminou o técnico e está voltando para a engenharia acho que é isso né é isso show parabéns meu querido vai até o final vai para cima faço faculdade de matemática que show que legal sabe que lá no grupo de alunos lá né você vai ver tem vários colegas que fazem curso de matemática vão ser professores de matemática e o interessante né Japito eu não sou formado em matemática minha formação é engenharia eu sou intrometido sou intrometido é isso que eu sou só gosto dos números vai ter química na Universidade Help vai vai quando não tenho uma data para te dar ainda tá ainda não tenho uma data a Help é viciante gente a minha esposa vive brigando comigo isso que eu só quero saber que bom né Gilberto das brigas a menor né se o problema for a Help tá tranquilo tá tranquilo é melhor tá na Help que em outro lugar né professor nesse remestre eu tenho cálculo 1 substituição trigonométrica perpétidos e aplicações é então isso o seu cálculo 2 seria o nosso cálculo 3 é que muda muito de uma faculdade para outros cada faculdade aborda um assunto por exemplo tem faculdade que não passa por limites por exemplo né não tem limites então ela corta toda a parte de limites e vai até integrais por substituição por exemplo até integral por partes mas não teve limites agora tem faculdades que aprofundam limites vai muito todo tipo de limites limites fundamentais limites por substituição é é regra de sanduíche limita tudo quanto é jeito e termina o cálculo em derivados então a gente preferiu seguir essa linha seria metade dos livros mas resumo que o conteúdo que você precisa seria o nosso cálculo 3 né o que seria equivalente ao nosso cálculo 3 eu vou fazer o possível para ter alguma coisa para vocês o quanto antes tá o quanto antes mesmo tá esse é o verdadeiro método de ensino divertido e sério mesmo mesmo que não queira que não queira você aprende ah esse que é o verdadeiro método de ensino divertido e sério mesmo e sério mesmo que não queira você aprende ah mesmo que você não quiser exatamente é eu tenho que levar as matérias para vocês de uma forma mais leve possível da forma mais leve possível né sem desprezar conhecimento nenhum né eu não pulo coisa eu não mostro só coisa bobinha tem que ter exercício aí que tá na prova tem exercício super difícil nas nossas vistas no nosso curso tá só que eu ensino isso de uma forma leve para vocês não precisa ser sofrido né não precisa ser sofrido eu não acho não tem necessidade nenhuma de eu ficar fazendo o aluno sofrer de forma alguma meu objetivo não é fazer ninguém sofrer é o contrário é fazer vocês entenderem vocês aprenderem entenderem e serem felizes com o futuro com a realização com a formação de vocês Deus me livre um dia estar numa faculdade e ficar feliz porque reprovei aluno eu ia ficar triste pra caramba eu lá quero saber de reprovação eu quero que vocês sejam felizes certo sempre amei matemática que estava quase desistindo de cursar pela dificuldade não estava entendendo nada até conhecer você até conhecer você professor e participar de suas maratonas valeu Natasha que legal que legal vai ser uma maravilhosa professora Natasha uma ótima professora de matemática se é que você vai seguir a carreira de professora que você pode trabalhar em outras áreas também né vai ser uma ótima matemática parabéns professor esse cálculo serve para o curso de matemática olha lá Isinara olha a matemática falando pra você aí com certeza sim tá faltando só química pra complementar a plataforma total aí fica a matemática física e química o pacote total de cálculo eu Anderson a gente vai aos pouquinhos tá incrementando tá tenham paciência aí pra gente em breve ter tudo lá pra vocês professor sem querer ser impertinente sua mãe está bem mandamos pensamentos positivos Ricardo muito obrigado muito obrigado a todos vocês que oraram pela minha mãe que mandaram mensagens pra mim minha mãe eu gostaria de verdade de chegar aqui e falar minha mãe está ótima mas essa não é a verdade minha mãe não está bem ainda ela está internada cheguei aqui em cima da hora pra lá porque eu estava no hospital com ela e assim tem sido a maioria dos dias né a gente vai pro hospital um dia sou eu que estou lá outro dia a Elan e assim vai a gente vai revezando e continuo contando coração de vocês e muitíssimo obrigado pela preocupação de coração viu de coração bora orar que é o que está ao nosso alcance professor no curso também tem matrizes ainda não Fábio ainda não é algo que a gente vai colocar tá bom eu não coloquei matrizes ainda por quê porque geralmente se vê geralmente não são todas as faculdades geralmente se vê matriz junto com o assunto chamado álgebra linear uma matéria chamada álgebra linear a gente pensou em colocar junto né provavelmente quando a gente grava álgebra linear a gente grava matriz vocês tem que colocar química porque engenharia brota tem química eu quero entrar na sua plataforma ô Anderson entra daqui a pouco vai ter química calma calma vai ter química deixa eu seguir aqui se não não consigo obrigado professor vou tentar passar da mesma forma que você sua didática é ótima obrigado Natasha muitíssimo obrigado Elvis boa noite professor Dennis estou em aula de física amanhã vejo a aula tenho aprendido muito com o seu método de ensino parabéns obrigado Elvis e você que ainda não entrou helpengenharia.com barra grupo eu fico lendo as mensagens eu me empolgo eu me emociono é muita emoção em japonês segura segura bora deixa eu colocar aqui mais um exercício uma hora e vinte e quatro eu gosto desses exercícios assim igual vinte e sete eu gosto porque o aluno olha e fica todo desesperado o que eu faço olha agora ai meu Deus não tem nada de mais vamos fazer o vinte e sete nada de mais melhor que o vinte e sete é o do T tem um exercício do T aí que o cara falta chorar na hora que olha pro exercício você vai ver é tão bobinho vinte e sete lembrando que essa lista não está disponível pra quem não é aluno tá essa lista se você for aluno você consegue baixar lá na plataforma h tende a zero então agora a variável é h o que que muda é nada ao invés de ser x é h muda nada 4 mais h ao quadrado menos 16 sobre h então este é o limite 4 mais h ao quadrado menos 16 sobre h quando h tende a zero bora lá vamos entender o que acontece com esse exercício pensa comigo quando eu substituir o zero aqui vamos substituir vai dar 4 mais zero ao quadrado menos 16 sobre zero 4 mais zero é 4 4 ao quadrado menos 16 sobre zero 4 ao quadrado é 16 menos 16 sobre zero 16 menos 16 é zero sobre zero e isso é uma indeterminação certo? beleza professor beleza professor você falou pra mim que quem causa o problema é a variável e o oposto deste número sim professor qual é o oposto de zero? zero não tem oposto não tem oposto se eu falar pra você 2 mais zero quanto que dá? 2 e 2 menos zero quanto que dá? 2 zero não tem oposto um elemento neutro se eu falar aqui h mais zero é h e h menos zero também é h então o que causa problema pra mim? h o h está causando problema o h faz aparecer o zero quando eu coloco o zero no h dá zero você tem h embaixo tem preciso fazer aparecer h em cima então eu preciso fazer uma forma que tenha h vezes alguma coisa certo? aqui aqui vai ter esse outro h e aí eu corto um com o outro se eu vou ter que fazer aparecer isso significa que meu h vai ter que estar em evidência eu preciso pôr o h em evidência se eu colocar em evidência eu corto com o h de baixo só isso que você tem que fazer mais nada mais nada boa noite Ivanusa um abraço minha querida muito obrigado pela presença olha só olha só essa mensagem aqui em japonês Isnária Silva meu irmão é professor de matemática tira uma foto aí em japonês ele falou que sua didática é fora do normal você é um excelente professor valeu Isnária manda um abraço pro seu irmão fala pra ele que eu agradeci imensamente o comentário dele viu fico muito feliz de saber que pelo olhar de um matemático eu tenho uma didática razoável aí uma didática que mais ou menos que o pessoal entende aí mais ou menos muito obrigado Isnária fico muito feliz muito feliz mesmo né esse é o nosso objetivo passar com clareza aquilo que parece que é um monstro pras pessoas isso aqui pra maioria das pessoas é um monstro e você tá vendo que não é olha só olha só como a gente vai resolver esse exercício bestinho olha só bora bora tem que expandir tem que expandir pra colocar o meu h em evidência então eu tenho uma soma elevada ao quadrado tem isso aqui a mais b elevado ao quadrado isso aqui vai ser o primeiro ao quadrado mais duas vezes do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado isso é o que a gente chama de produto notável né é o produto notável o quadrado da soma é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado então aqui eu tenho a mesma coisa só que um é 4 e o outro não é a e b é 4 e h então vai ser o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo duas vezes 4 vezes h mais o segundo ao quadrado então toda essa parte aqui menos 16 sobre h eu tenho certeza absoluta que aquele 16 vai sumir ele vai sumir ele tem que sumir sabe por quê? porque no final das contas eu tenho que ter h em evidência em cima pra cortar com h de baixo pra ter o h em evidência em cima todo mundo de cima tem que ter h todo mundo você quer ver como o 16 vai sumir? olha só 4 ao quadrado 16 ah tá brincando limite de h tendendo a 0 16 duas vezes 4 8 h mais h ao quadrado menos 16 sobre h esse 16 corta com esse? corta 16 menos 16 dá 0 percebe que em cima todo mundo tem h? toda vez que tiver tendendo a 0 toda vez lá em cima e embaixo todo mundo vai ter essa variável só pra você poder colocar em evidência porque não tem outro jeito de você resolver você vai ter que colocar em evidência então todo mundo em cima tem h e todo mundo embaixo que no caso é só o h aqui tem h como lá em cima todo mundo tem h eu vou colocar o h em evidência 8h dividido por h 8 h ao quadrado dividido por h h sobre h posso cortar um h com outro? posso não era quem causa o problema? não era? não falei pra você? olha lá eu contei pra você a verdade ficou o limite de h tendendo a 0 e 8 mais h agora eu substituo 0 em todo lugar que tem h quanto que é 8 mais 0, japonês? 8 parabéns, japonês fantástico fantástico 8 168 pessoas nessa live tem que ter pelo menos 168 likes tem que ter 168 likes professor, quando eu me formar quero no mínimo ter uma didática assim porque você é fera você explica de uma forma que faz tudo sentido valeu Claudião vai ser esse papo pra galera segui você no Instagram também vou falar você falou que tem quantos quantos likes aí? 66 ó vocês vocês dá joia aí nesse vídeo hein? dá joia você entra no grupo reprengeria.com barra grupo pra você saber o que vai acontecer dia 6 de dezembro é a próxima segunda-feira certo? próxima segunda-feira vai acontecer o inacreditável ou imperdível ou fora do normal nunca visto antes não tem como você não entrar pra Universidade Help depois do que vai acontecer na segunda-feira e não adianta você me ligar na terça na terça e os telefones estão tudo programados pra desligar vai tudo dar bloco tudo não vai atender ninguém entrou na segunda entrou entrou já era acabou acabou tudo segunda-feira é o grande dia certo? professor na faculdade o professor nos mostrou que é possível resolver limites por Leibniz o que ele quer dizer por Leibniz? ele tá querendo dizer por derivada dá pra resolver por derivada certo? por derivada professor manja de McFlu olha é uma matéria que eu adoro mecânica dos fluidos adoro e pensa no tormento da galera mecânica dos fluidos só que tem dois níveis de mecânica dos fluidos japonês faz uma gentileza pra mim tem um livro amarelo ali do lado do veja como se faz esse e tem um livro na ponta da lousa ali introdução à mecânica dos fluidos cuidado pra lousa não cair esse tem dois níveis de McFlu um nível que é esse aqui de um livro do Brunette muito utilizado até hoje em várias faculdades certo? livro do Brunette que é a mecânica dos fluidos sem muito utiliza sem muito uso do cálculo cálculo diferencial não aparece muito aqui olha o tamanho desse livro olha aqui muito usado na faculdade muito usado Franco Brunette agora olha o tamanho desse aqui e olha o título olha o título esse aqui o nome dele é mecânica dos fluidos olha o título desse aqui introdução à mecânica dos fluidos olha o tamanho do bicho é do tamanho de um livro de cálculo eu aprendi na faculdade nesse aqui minha formação é engenharia elétrica um amigo meu da engenharia mecânica lá da Unicamp ele falou meu por que você estuda isso aqui isso aqui é pra mecânica isso aqui é o capiroto mas a maioria das vezes que eu dei aula foi nesse aqui que é bem mais tranquilo tá? então eu manjo muito mais desde do que esse essa é a verdade muito mais porque eu já dei muito mais aula desse do que desse aqui muito mas eu adoro os dois as duas abordagens essa aqui é a abordagem sem o cálculo essa aqui é a abordagem com o cálculo tá? é um assunto que a maioria tem muita dificuldade mas quando você entende também é muito gostoso é igual física muito gostoso muito gostoso uma delícia uma delícia uma delícia escoamento né? que beleza força de uma superfície curva submersa que maravilha olha tô matando a saudade aqui escoamento unidimensional equação de Bernoulli bom hein? bom vai ter na help vai ter na help quando? não posso te dar uma data esse aí é mais pra frente ainda né? esse aí é mais pra frente né? a gente foca primeiro nas matérias iniciais mas com certeza vai ter curso de mecânica dos fluidos lá na nossa plataforma bom? professor você é fera obrigado Maria muito obrigado McFlu só não é pior que Resmat é pior orra é pior é bem mais complexo McFlu é pode ter certeza Resmat é mais tranquilo que McFlu tava quase desistindo comecei vendo suas lives e aprendi muito valeu Genaldo isso aí meu querido vai pra cima não desista tá bom? o Japito não está enxergando agora 202 likes saiu aparecido obrigado professor você resolve limite infinito por favor vou resolver vou resolver um pra você mas lá na plataforma tem Natasha lá tem lá tem um monte e vários lá na plataforma eu resolvo um pra você vamos aqui então pra lista eu queria resolver mas se eu resolver o tênis infinito eu não vou resolver esse eu queria resolver esse o que vocês preferem? que eu resolvo esse 32 ou que eu resolvo o limite tênis infinito? coloca aí o número 1 eu resolvo esse 32 que é esquisito o número 2 eu resolvo o limite tênis infinito coloca aí você quer que eu resolvo o 32 ou algum limite tênis infinito? 1 é esse 32 2 é o tênis infinito lembrando que somente em segunda-feira dia 6 de dezembro vai acontecer a Black Help o dia que você vai nunca mais vai esquecer na sua vida vai ser o dia que vai ter uma mudança na tua vida o dia que você vai entrar pra Universidade de Help numa condição super hiper mega blaster exclusiva nunca vista antes a Black das Blacks a verdadeira Black Friday não é Black Fraude é Black Friday de verdade na segunda-feira dia 6 de dezembro Help Day Help Day entra aí helpengenharia.com barra grupo certo? vamos lá número 1 vai entrar vai ser o exercício 32 número 2 é limite tênis infinito então 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 ganhou os 2 não não vai dar tempo não vai dar tempo os 2 ganhou então vamos pro infinito primeira coisa você tem que entender que infinito não é número tá infinito não é número infinito é conceito inclusive é uma coisa tão sutil que no meu curso em alguns vídeos no YouTube eu acabo falando número infinito no meu curso no meu curso mesmo eu falo assim se eu falar alguma vez a palavra número infinito eu tô falando errado é porque eu não não deixei passar mas infinito não é um número é um conceito pega mil reais não não pega mil reais não pega cem reais se eu quiser cem reais você vai falar que é um infinito de dinheiro não agora se eu pegar cem reais em moeda de um centavo e dá pra uma criancinha de três anos ela vai pular nas moedas vai falar nossa eu tô rica isso aqui é muito dinheiro é um infinito de dinheiro o que é um infinito pra um não é infinito pra outro por isso que é um conceito infinito não é um valor fixo ó cheguei não é dez não é cem não é mil não é um milhão não é cem milhões não é a única coisa que eu sei sobre o infinito é que é um número grande mas eu não sei quanto ele vale entendeu ele é um valor grande um grande valor mas eu não sei quanto vale esse valor pode ser que seja um milhão pode ser que seja dez milhões pode ser que seja cem bilhões pode ser que seja trilhões não sei eu não sei você não sabe ninguém sabe por isso que ele é um conceito ele é uma ideia ele não é não é um valor que a gente sabe quanto que é ok beleza então primeira coisa que você tem que saber é isso segunda coisa que você tem que saber quando eu divido um número por um valor infinito é um conceito certo um conceito é um valor muito grande presta atenção comigo vamos pegar um e divido por um quanto que dá um um divido por dez quanto que dá zero vírgula um um dividido por cem quanto que dá zero vírgula zero um um dividido por mil quanto que dá zero vírgula zero zero um você concorda que quanto maior o meu número de baixo maior menor tá sendo o meu resultado isso quer dizer que se eu dividir um por um número olha lá eu falando um número muito grande é um número muito grande que eu não sei quanto que é se eu pegar um e dividir por um número muito grande tão grande que eu vou dar o nome dele de infinito isso aqui vai ficar tão pequeno tão pequeno tão pequeno muito próximo de zero é uma coisa que você tem que saber quando eu divido um valor por infinito o resultado dele vai dar zero como assim fácil fácil pega um real melhor não pega nem um real você tem mil reais na sua conta você fala eu vou salvar o planeta eu vou pegar toda a minha fortuna e doar para as crianças do planeta terra que elas precisam de mim eu vou salvar todo mundo vou pegar esses milão e vou dividir para toda a população hoje quanto vai ficar para cada um quase nada tão pouco tão pouco tão pouco que pode considerar que é zero é ou não é então um valor um número pode ser um pode ser dez pode ser cem pode ser um milhão um valor que eu sei quanto é dividido por infinito que é uma coisa extremamente maior vai dar zero ok beleza tá fazendo sentido boa noite professor em 2000 eu iniciei uma faculdade de matemática mas não tinha base não consegui continuar criei um trauma hoje está sendo superado está sendo superado só agora graças a você hoje engenharia mental valeu Adalberto parabéns show voltando isso aí professor infinito dividido por infinito é uma indeterminação é uma indeterminação então tem que saber isso aqui outra coisa que o Heriberto colocou aqui infinito sobre infinito é uma indeterminação é por quê porque eu não sei quanto vale uma coisa é eu saber que esse aqui vale mil e esse vale mil esse vale dez mil e esse vale dez mil eu saber aí eu divido um número pelo outro mas quando eu estou falando de infinito eu não sei quanto vale quanto que é esse infinito não sei pode ser um bilhão e esse um trilhão e pode ser o contrário esse um trilhão e esse um milhão como eu não sei quais são esses valores eu não consigo fazer essa conta não consigo isso aqui é uma indeterminação são os primeiros tipos de limites que tem dentro de infinito que a gente resolve é o que a gente vai resolver agora certo os limites infinitos indeterminados infinitos sobre infinito ok então vou resolver com você aqui olha só vou pôr na tela aqui pra você pra você enxergar uma coisa ó ó aqui tem uns exercícios que não de infinito na nossa plataforma no nosso curso que não tem conta por exemplo aqui ó quanto que é infinito dividido por 500 infinito é um valor tão grande tão grande tão grande que dividir por 500 ele continua grande Bill Gates é trilhardário se ele pegar toda a grana dele e dividir pra 500 pessoas ele os 500 vão continuar trilhardário entendeu o cara tem muito dinheiro muito é um infinito de dinheiro se ele dividir por 500 se ele dividir por mil se ele dividir por 100 continua sendo muito dinheiro sacou então o resultado dessa conta infinito dividido por 500 é infinito esses primeiros exercícios aqui o intuito deles é a pessoa entender o conceito de infinito tá 5 elevado a infinito 5 elevado a um número muito grande vai ser um resultado muito grande vai dar infinito e assim vai certo agora aqui é o contrário infinito mais 9 quanto que é infinito mais 9 chega pro Neymar Neymar quanto tem dinheiro ah um montão aqui no infinito vou depositar 9 reais na sua conta muda alguma coisa continua sendo infinito então você somar um número ou subtrair um número de infinito não muda nada Neymar tem que pagar o IPVA do seu carro tá bom põe no débito automático com essa bosta aí ele nem vai sentir ele nem vai ver não vai fazer diferença nenhuma ele continua com o dinheiro pra caramba na conta dele entendeu é tanta casa lá na conta nem aparece o IPVA do pra ver então somar ou subtrair um número não impacta nada no infinito então infinito mais 9 é infinito 4 dividido por um infinito 4 dividido por um número muito grande vai dar um número muito pequeno vai dar 0 e assim vai indo até chegar aqui no 57 que é onde começa a nossa brincadeira agora vamos para o exercício 57 limite de x tendendo infinito de 8x ao cubo mais 2 sobre 4x ao cubo mais 3x eu vou resolver esse exercício de duas formas pra você uma eu vou mostrar pra você o porquê passo a passo certo a ideia o raciocínio a lógica a outra eu vou fazer o jeito rápido ok vamos lá primeira coisa eu tenho que substituir infinito em todo lugar que tem x então isso aqui vai dar 8 vezes infinito ao cubo mais 2 sobre 4 vezes infinito ao cubo mais 3 vezes infinito infinito é um valor grande elevado ao cubo continua grande vezes 8 continua grande mais 2 continua grande então ele continua sendo infinito infinito ao cubo é um número grande vezes 4 continua grande 3 vezes infinito é um número um valor grande mais outro valor grande dá outro valor grande então dá infinito tudo grande infinito 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 isso aqui é uma indeterminação eu não sei quanto isso vale não sei ok precisamos descobrir e como que você vai fazer pra descobrir você vai pegar o maior grau do polinômio aqui o maior grau e colocar em evidência por exemplo a gente tem aqui x ao cubo certo maior grau você pega dos dois aqui quem é o maior x ao cubo ok eu vou colocar x ao cubo em evidência limite de x tendendo a infinito x ao cubo em evidência 8x ao cubo eu vou fazer até passo a passo aqui pro céu não faz direto 8x ao cubo dividido por x ao cubo 8 2 dividido por x ao cubo dá 2 sobre x ao cubo sobre embaixo eu vou pôr x ao cubo em evidência também 4x ao cubo dividido por x ao cubo 4 3x dividido por x ao cubo dá 3 sobre x ao quadrado por que que eu fiz isso? eu fiz isso porque quem causa o problema pra mim é o infinito e o infinito aparece no meu x elevado a alguma coisa então peguei um x elevado ao máximo que eu tenho pus em evidência pra que eu possa cortar um com o outro ó papá o x ao cubo em evidência em cima e x ao cubo em evidência embaixo assim eu vou poder cortar um com o outro e quem sabe assim eu elimino essa indeterminação certo? então como vai ficar ó 8x ao cubo dividido por x ao cubo dá 8 2 dividido por x ao cubo 2 dividido por x ao cubo não tem o que fazer 4x ao cubo dividido por x ao cubo dá 4 3x dividido por x ao cubo dá 3 sobre x ao quadrado esse com esse eu posso cortar sobrou limite que x tendendo infinito de 8 mais 2 sobre x ao cubo sobre 4 mais 3 sobre x ao quadrado agora eu substituo infinito em todo lugar que tem x então ficou 8 mais 2 vezes infinito ao cubo sobre 4 mais 3 4 mais 3 sobre infinito ao quadrado o que nós falamos agora há pouco quando eu divido um número por um valor muito grande vai dar 0 certo? ó, infinito ao cubo vai ser um número muito grande 2 reais dividido por um número muito grande pega 2 reais e distribui por todo o planeta vai sobrar quase nada vai sobrar 0 pego 3 reais dividido por todo o planeta vai dar 0 8 mais 0 8 4 mais 0 4 8 dividido por 4 2 parabéns fantástico eliminei a minha indeterminação consegui fazer a conta consegui sabe o que é mais fantástico disso aqui? eu não precisava ter feito nada disso eita! mas eu preciso te explicar isso que pode ser que seu professor queira que você faça assim você não precisava fazer nada disso foi numa questão semelhante a essa que o professor da faculdade usou lei de Leibniz eu acho que essa lei de Leibniz que ele está falando é derivada é só derivar em cima e derivar embaixo derivar em cima e derivar embaixo mas essa aqui nem precisaria fazer isso nem precisaria nem precisaria primeiro fala se vocês entenderem isso aqui fala quero saber se vocês entenderam a Natacha falou aqui Natacha Natacha fantástico professor obrigado Natacha obrigado lá na plataforma você vai ver vários tipos de limites infinito com raiz com um monte de coisa bem diferente isso aqui é o começo eu não precisaria de nada disso toda vez que você tiver um limite indeterminado infinito sobre infinito que é de uma função divisão de um polinômio por outro você vai pegar o seguinte pega o cara de maior grau de cima e o cara de maior grau de baixo então quem é o cara de maior grau de cima? vamos lá limite x tendendo infinito maior grau de cima 8x³ maior grau de baixo 4x³ x³ dividido por x³ 1 8 dividido por 4 2 acabou não precisa de nada 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 é só pegar o de maior grau de cima e o maior grau de baixo agora tem o porquê você entendeu o porquê por que que isso acontece? olha só quando eu coloquei em evidência aqui o que que aconteceu? esse cara de menor grau o 2 o que que aconteceu com ele? virou 0 esse cara de menor grau o 3x o que que aconteceu com ele? virou 0 só sobrou os caras de maior grau é por isso que você pode fazer o seguinte olha o que eu vou falar você vai desprezar todos os camaradas de menor grau aqui tem um nome né camarada né por isso que os matemáticos ficam bravos comigo que eu esqueço o nome das coisas tá todos os camaradas de menor grau só vai pegar o de maior grau o 8x³ e nesse caso é 4x³ tá você pega o de maior grau de cima o de maior grau de baixo e trabalha só com eles o restante você despreza agora isso aqui é um polinômio bonitinho não tem raiz né lá na nossa plataforma o negócio já começa a esquentar né olha aqui olha aqui começa assim aqui você só pega os de maior grau aqui só pega os de maior grau aí aqui só pega os de maior grau tudo bonitinho até que o professor Dennis já começa a fazer uma graça aqui que já não tá mais dividindo uma coisa por outra é só o começo aí o professor começa a enfiar uma raiz ai caramba aí o negócio já começa a mudar eita já começa a ser diferente mas não tá suficiente ele quer mais ele põe a raiz com subtração aí já mudou então vai evoluindo isso aqui é o comecinho de tudo como eu falei pra vocês existem diversos tipos de limites diversos tipos de exercícios e aqui eu tenho centenas passo a passo resolvido e depois pra você resolver explicando o porquê de cada um então começa lá nos limites infinitos primeiro eu explico o conceito você sabe que infinito dividido por 500 vai dar infinito certo saber que um número dividido por um número um valor muito grande vai dar zero e assim vai aí depois a gente vem pros exercícios de fato aí eu mostro aqui duas formas de resolver na raça e pegando só o cara de maior grau depois começa a misturar essas coisas porque você tem que ter habilidade eu não sei o grau de dificuldade da sua faculdade pode ser que seu professor cobre isso aqui de você então eu ensino como que resolve inclusive com letras inclusive com letras tudo isso você vai aprender aqui sacou? ó limite com módulo ó delícia hein limite com módulo parabéns limite com x tendendo a fração show hein Japito se é demais hein você que fez essa lista aqui parabéns da hora bora uma hora 55 minutos ó quem apareceu aqui meu querido Carlos por que na divisão de potência de mesma base dá-se a mesma base e subir trás os expoentes ah ele tá explicando Carlão um abraço meu querido e eu vi que você mandou umas mensagens lá no Instagram que um monte de mensagem eu fui respondendo e a sua foi indo lá pra baixo e lá pra baixo agora que eu tô vendo sua mensagem que eu tô me lembrando que eu não li sua mensagem eu sei que você me mandou mas eu não li Carlos me desculpa eu vou olhar depois o que você mandou pra mim lá no Instagram viu? eu acho que eu não li sua mensagem não sei se eu tô confuso vou olhar lá seu livro um abraço meu querido já pito fala professor que estou aqui outra vez valeu seu José Carlos um abraço pra todos de Guarulhos aí seu José Carlos o senhor vai entrar agora hein seu José Carlos helpengenharia.com barra grupo você entra lá no grupo e agora eu quero te ver lá na Universidade de Help hein para para de ficar só aparecendo nas lives aqui eu quero você lá no grupo de alunos faça o curso de matemática meu professor gosta muito de complicar esse assunto mas graças a você faça as questões mais complicadas de limites valeu Janilson help help preciso urgente me aprofundar nesse assunto professor ainda bem que tem você valeu Maria vai lá pra plataforma que você vai aprender tudo isso minha querida Daniel Faleiro professor nesse caso eles eram divisíveis e se fosse 8x por 7x corta um x com o outro 8 de 8x7 resultado é uma fração não confunda hein gente é uma fração ele tá falando o seguinte que aqui era 8 e 4 né vamos por que fosse 7x ao cubo e 2x ao cubo corte x ao cubo com x ao cubo 7 e meios isso aqui é um número também gente a resposta é essa certo a resposta é essa não importa se é uma fração ou não não muda nada poderia inclusive vai vamos inventar mais aqui que é raiz de 3 a resposta é ser raiz de 3 sobre 2 tá certo não tem problema ok matematicamente falando essa conta daria 2 infinitésimos ao cubo e outra 2 infinitésimos não daria 3 infinitésimos não ah você tá falando quando divide por infinito não não é infinitésimos não não é não é porque você é tudo bem entendi o que você tá querendo dizer é um valor muito 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 pequeno nesse infinitésimo que você tá querendo dizer né é tão pequeno que a gente considera zero né e é muito é muito palpável muito fácil de você enxergar quando você fala de dinheiro por exemplo pô eu tenho dois reais eu vou dividir pra toda a população brasileira é 250 milhões de brasileiros quanto que vai sobrar pra cada um é menos que um centavo cara bem menos que um centavo então você já vai ter que dividir uma moeda de um centavo o que que é um centavo é nada nada o que que você compra com um centavo nada você vai ter que dividir ela então é zero sacou? show muito obrigado professor e pessoal valeu mandei duas vezes sem problema meu querido sem problema capítulo link tá disponível ainda? tá disponível qual é o dia? 6 de dezembro é o que dia da semana 6 de dezembro? segunda-feira segunda-feira que horas que a gente vai passar a condição super hiper mega blaster? acho que umas 8 da manhã ou entre 8 e 9 horas da manhã o que vai acontecer lá nunca o pessoal acha que é mentira quando eu falo isso já aconteceu alguma vez antes? não não é a mesma coisa que ia passar tem nada a ver com o que você já tenha visto nada nada você nunca viu isso antes é melhor? muito melhor muito melhor agora você para de arrumar desculpinha certo? o mundo não é de quem arruma desculpa o mundo é de quem faz eita certo? vou te dar um chacoalhão aqui pega aquela lousa lá japonês pega aquela lousa lá que eu vou dar um chacoalhão nesse cara agora eu tenho duas tatuagens a terceira tatuagem que eu vou fazer vai ser eu segurando uma mochila com essa lousa aqui tem duas tatuagens as duas estão nesse braço a terceira vai ser eu segurando isso aqui com a mochila nas costas porque a primeira aula que eu dei na verdade primeira turma que eu montei de matemática para dar aula os caras me deram o cano falaram que ia fazer o curso e deram tudo para trás e ficou três pessoas na época certo? três e aí eu comprei essa lousinha aqui dois canetõezinhos vinha um kitzinho essa lousinha dois canetõezinhos duas canetinhas um negócio e foi para um SESC SESC não é SESC né? lá no Bresser? não é SESC no SESC fiquei na biblioteca ensinando para as pessoas nessa lousinha eu lembro até hoje que eu pensei assim se eu não for se eu não passar por isso eu não vou conseguir fazer o que eu quero o pessoal deu para trás não tem jeito fui lá comprei essa lousinha eu ia alugar uma sala bonita chique pra caramba para dar aula pessoal lá todo mundo deu para trás na época não tinha o WhatsApp era só SMS era aqueles tinha que clicar 30 vezes para que ele entrar na letra D lá fulano sempre falou que ia fazer o curso aqui comigo um dia vai começar a turma tal e aí? deu tudo para trás o cara falou não vou fazer a prova antes depois eu faço o curso que te feito levar o pau mas enfim se eu não quivesse sair da minha casa com essa lousinha aqui e dar aula para as três pessoas se eu tivesse pensado assim não não vou passar por isso eu já trabalho já trabalhava numa puta de uma empresa da hora tinha um salário bom pra caramba não precisava literalmente não precisava sabe? não precisava valia mais a pena eu fazer a hora essa na minha empresa do que dar aula na época se eu tivesse feito isso eu não teria help hoje não teria se o japonês não estaria aqui não não estaria aqui não estaria não teria conhecido o professor Lito eu conheci ele quando foi dar aula e assim vai então eu tive que sair da zona de conforto eu tive que enfrentar o desconhecido né? eu fiz várias coisas já me pensou o que aconteceu se eu fiz cada coisa vocês não tem ideia vocês não tem ideia certo? e isso acontece todo dia com a gente ficar sentadinho em casa esperando as coisas acontecer não vai mudar tua vida não vai mudar não vai não vai ficar parado achando que vai cair uma coisa do céu lá e vai mudar não vai mudar não vai mudar você errar ralar é tomar atitude é parar de escupinha é parar de sabe? é isso que vai fazer mudar enfrentar o mundo como ele é né? em vários aspectos em vários mas tem vários aspectos eu tô falando aqui de fazer um curso né? que na verdade não é fazer um curso é você adquirir conhecimento pra você que vai mudar a tua vida da mesma forma que eu falo que mudou a minha certo? mudou a minha vida o conhecimento mudou a minha vida o conhecimento me permitiu ser demitido de uma empresa que eu trabalhei 10 anos lá uma puta numa multinacional empresa top e no outro dia tá aqui trabalhando sem estar preocupado e mais eu ainda fui chamar duas vezes pra trabalhar lá e uma vez na concorrente e pude dizer três vezes não mas é o conhecimento que me permite isso não é a sorte não tem sorte eu levantava quatro e pouco da manhã ia dormir meia noite pouco eu estudava sábado domingo ia dar aula de fim de semana eu demorei 10 anos pra me formar esse é o mundo real o mundo real é esse o meu mundo real é esse eu gostaria muito que fosse lindo e belo com 17 anos terminar o ensino médio entro na faculdade faço a faculdade toda sem trabalhar me formo e depois arrumo um belo de emprego para para com 20 e poucos anos já tinha dois filhos uma anta uma anta já tinha dois filhos cheio de dívida ou eu estudava ou tomava na cabeça então para de mimimi para de desculpinha a condição que a gente vai fazer lá é pra você nesse grupo segunda-feira é pra você não ter desculpa não tem desculpa não tem ao invés de você fazer aquele cartão do nubank pra você comprar cerveja você faz o cartão do nubank pra você entrar na universidade real pra mudar tua vida certo? que os caras vão lá fazem o cartão do nubank e liberam 50 pra eles desculpa tudo cerveja japonês eles assinam a netflix batatinha frita 1, 2, 3 isso que eles fazem então você para de arrumar desculpa porque desculpa não vai mudar tua vida o que vai mudar tua vida é a atitude é você ir pra cima é enfrentar os problemas como tem que enfrentar é você entrar nesse grupo certo? bora japonês que agora eu já tô cansado chega de limite já me levou pro infinito esse limite japonês tem algum recado tem algum recado? deixa eu ver é verdade professor o rapaz lá do iphone vai se ferrar nas provas vai se ferrar deixou de entrar na real pra comprar olha lá ediberto falou que ele falou com um amigo dele pra entrar no curso da real o amigo dele falou que não dava que era muito caro aí comprou o iphone de 3 anos não tem problema o cara tem que seja feliz no seu iphone só não conte comigo na tua prova olha lá vai tomar na cabeça e sai muito mas é infinitamente mais barato que o iphone infinitamente boa noite a todos chegando agora quero começar o curso antes mesmo de começar a graduação Francisco melhor decisão que você tá tomando na tua vida melhor se preparar antes você vai chegar lá muito a frente de qualquer outro colega seu sabendo o que você tá fazendo entendendo o assunto meus parabéns pela sua atitude uma salva de palmas para o Francisco agora eu vou me despedindo chega por hoje Japito continua na live porque quando terminar a live vai aparecer o link da live de amanhã que é live de física movimento o que? uniformemente variado acho que é ou é movimento circular é uma parada aí você vai ver aí na capa da thumb o irmão do Japito que vai estar dando aula do professor Física amanhã às 19h19 duas horas de resolução do exercício queda livre lançamento vertical caiu nisso aí no Enem sabia? lançamento vertical então amanhã 19h19 com o professor um grande abraço ótima noite pra você quinta-feira eu tô de volta com live e segunda-feira a melhor condição da história tô te esperando fui bora japa